Olá, crianças! Vamos à aula de história, tá? Vamos falar sobre a história do município. Vamos falar que cada local tem a sua história, tá? Então, esses locais têm a sua história através de quê? De construções que tenha, né? Da beleza da vegetação local, certo? Nós temos também locais, né? Patrimônios históricos. Cada lugar tem algo de especial, certo? Então, nós temos o quê? Patrimônios formados por aspectos naturais, né? Que muitos são preservados. E nós temos patrimônios culturais, tá? Então, nós vamos falar sobre isso, tá? Vamos lá. Vamos no livro de história, página 36. Livro de história, página 36. Página 36. A história do município. Vamos ver aqui, ó. A história de um município apresenta fatos e acontecimentos históricos que vão desde o seu nascimento aos dias atuais. E são diferentes quando comparados com a história de outros municípios. É o que eu já falo, cada local tem a sua história, né? Tem algo assim, especial daquela localização. Assim, cada um tem a sua própria história. E, portanto, apresenta um patrimônio simbólico único, né? Esse patrimônio pode ser com aspectos naturais ou patrimônio cultural, né? Esse patrimônio é formado por aspectos naturais, como a formação geológica, montanhas, serras, onde é possível encontrar dados históricos importantes, fósseis e utensílios antigos. Espécies de animais típicos, alguns, quase, encontram-se em extinção. E são protegidos nos chamados parques naturais. Em nosso país, temos alguns exemplos. O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, a Mata Atlântica, o Atol das Rocas e o Arquipélago Fernando de Noronha, entre outros locais de preservação. Então, naquele local, se preserva muitos tipos de animais, de vegetais, né? É uma vegetação e animais são protegidos nesses parques, tá? Aqui tem a figura, ó. A figura de Fernando de Noronha e aqui da Mata Atlântica. Há também os bens sociais construídos, como os eventos marcantes na história de município. Ó, o monumento de sua fundação, revoluções, assinaturas de tratados, né? Alguns documentos. Locais considerados como sítios históricos, por guardar e residências de um período muito antigo. Além dos costumes e tradições de um determinado povoado. De importância simbólica muito grande. Por esse motivo, devem ser protegidos e valorizados por todos. Ao conjunto desses bens, compõe-se o patrimônio cultural, tá? Então, são esses são os costumes, né? Considera-se também tratados, revoluções, documentos assinados, monumentos, fundações. Assim, o patrimônio, isso é patrimônio cultural. Ele pode ser material, né? Que é tocável, a gente pode tocar. Ou imaterial, intocável. Página 37. Podem ser classificados como pertencentes ao patrimônio cultural, material. Bens e móveis, como obras de arquitetura, escultura, pinturas, núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos. E bens e bens móveis, como coleções arqueológicas, acervos, museus, documentos, bibliografias, arquivos, vídeos, fotos e filmes. Também é importante pontuar que, para fazer parte do patrimônio cultural, os vestígios subaquáticos, que estão submersos há pelo menos 100 anos. Podemos ainda classificar como pertencentes ao patrimônio cultural e material, expressões artísticas, plástica, música, cerâmica, celebrações, conhecimentos de ofícios, técnicas, bem como os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que se relacionam às práticas culturais. Grupos, comunidades, em alguns casos, personalidades que são reconhecidas como parte desse patrimônio. Como Aleijadinho, em ouro preto. Capiba, em Recife. O patrimônio cultural e material é passado de geração em geração. Permanentemente é recriado pelos grupos que se mantêm de acordo com o ambiente, com a natureza e com a própria história. Essa relação cria um sentimento de identidade. Tudo isso cria uma identidade do local. Tudo aquilo que ele guarda, as construções antigas, os trabalhos culturais deles, a arquitetura, a música, tudo isso faz parte desse patrimônio cultural daquela localidade. E a identidade do local. Por isso que eu ia falar, cada lugar tem a sua característica, a sua identidade. Cada lugar tem a sua história. É a partir da história que o patrimônio se constitui e em todo e cada município. Cada município vai o quê? Tem o seu patrimônio e ali é constituído a característica e local. É natural que esses bens patrimoniais atraiam pessoas. Muitos são transformados em pontos turísticos, sejam naturais ou culturais. Além de polos gastronômicos e centros culturais de lazer. Então, muitos desses patrimônios chamam a atenção do turismo. A pessoa vai para determinado local, viaja para lá e quer conhecer. Esse patrimônio histórico do local tem muitas coisas interessantes. Nos museus, nos centros culturais do local, da gastronomia, a vida típica do local. Tudo isso faz parte do patrimônio cultural da cidade, do município. Aí, aqui na página 38, está assim. Pesquisa e escreva informações sobre a cidade onde você mora. O nome e a data de fundação. Vocês vão pesquisar lá na internet e vão colocar. De acordo com o assunto estudado, responde. A. Como surge a história de um município. Então, tudo aquilo que nós lembramos, como é que vai surgir a história de um município. A partir de quê? Como? O que pode montar e formar a história do município? Todo município apresenta uma mesma história? Está perguntando. Apresenta? Você vai botar sim ou não? E explicar. Três. Escreva três aspectos naturais que formam o patrimônio de um município. Lá tem, nós lemos ali. Tem aspectos naturais ali em tudo. Quatro. Página 39. Pesquise algo no município onde você mora que exemplifique ou que possamos considerar parte do patrimônio escrito. Patrimônio natural. Aqui no município do Rio de Janeiro. Vocês vão pesquisar lá. Ela quer ir pesquisar. Patrimônio natural daqui do município do Rio de Janeiro. Vocês vão colocar aqui. Patrimônio cultural e material. Vocês vão procurar pesquisar e colocar aqui. Patrimônio cultural e material. Vocês vão pesquisar e vão colocar aqui um. Tá? Sim. Imagine que você receberá um amigo que mora em outro país. Pesquise e monte no espaço abaixo um roteiro turístico de maneira que ele conheça os seguintes pontos. Um sítio histórico, um polo gastronômico, um centro cultural e um centro de lazer no município onde você mora. Deixa eu ver mais uma vez. Imagine que você receberá um amigo que mora em outro país. Vai receber um amigo na sua casa lá que ele mora em outro país. Aí pesquise e monte o espaço. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um roteirozinho para mostrar. Sítio arqueológico. Onde é que tem aqui no Rio? Você fala para ele. Vou te levar no sítio arqueológico aqui. O centro cultural. Um polo gastronômico. Um centro de lazer. Vocês vão montar aqui. Em cada quadrinho vocês vão colocar o nome do lugar. Que vocês vão receber esse amigo. Eu vou falar para ele. Eu tenho um lugar aqui. Vamos para você conhecer aqui o meu município. Vou te levar no sítio arqueológico. O centro cultural. O centro de lazer do nome. Estarão presos. Vamos pesquisar. Parecido com aquele guia. Lembra aquele guia turístico? Que nós estudamos lá em produção de texto. Lembra que é turístico? É isso aqui. Vocês vão montar um guia turístico. Para o amigo que vai vir de outro país. Certo? Olha só. Uma matéria está chamando a outra. Não é? Já vai reparar que todos os matérios estão interligados. Não é? Então. Então vocês vão montar aqui. Vocês já aprenderam lá o guia turístico. É a que vai ser mais fácil de fazer. Bom? Aí vamos página 40. Existem patrimônios culturais tão importantes que o seu valor, paisagismo e histórico passaram a pertencer não mais apenas ao município, mas a toda a humanidade. Pesquise sobre os patrimônios culturais brasileiros e dê sua opinião sobre a importância deles. Então você vai procurar lá. Patrimônio cultural brasileiro. E pode entender qual é a importância. Sete. Você viu patrimônio cultural material e material é passado de geração em geração. E que é recriado de acordo com o ambiente. Pois está associado à identidade. Por isso é possível dizer que a mesma celebração é comemorada de maneiras diferentes. Em um mesmo país. Pensando nisso, realiza uma pesquisa e construa um pequeno texto estabelecendo a semelhança da comemoração do carnaval em alguns estados brasileiros. Então vou ver a semelhança. Semelhança é o que? O que tem comum. O que é parecido. O que é parecido em um lugar e o outro. Tá? Aqui vocês vão fazer a página que é 38, 39 e 40. Essas 41 e 42 não vão fazer. A gente dá nas atividades, na folhinha lá, atividade. Tá lá. Tá? Tá marcado lá quais são as páginas que vocês vão fazer. Pra você não se perder. Tá escrito lá bonitinho. Tá bom? Tá bom? Então vamos. Vamos lá, gente. Vamos fazer nossas atividades.